Música Gente, olha que bolo lindo! Dá até vontade de saborear, né? E ele é feito de arroz. Imagine só, gente, um bolo feito de arroz. Você pode aproveitar as sobras de arroz. E fica muito gostoso, muito gostoso mesmo. Vamos aprender a fazer? É só assistir ao vídeo. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita É um copo de coco seco ralado Um copo de leite Um copo de arroz Três quartos do copo de queijo parmesão ralado Três quartos do copo de óleo Três quartos do copo de açúcar Uma colher de café de fermento em pó para bolo E quatro ovos inteiros Usaremos também uma forma Medindo 20 centímetros de diâmetro Por 8 centímetros de altura Para fazermos essa receita Precisamos deixar o arroz de molho Com bastante água Por no mínimo 8 horas Para ele hidratar bem É muito importante fazermos esse procedimento Este aqui na vasilha já está de molho desde ontem Olha como ele fica, gente Cresceu bem Nós vamos escorrer a água deste arroz Aí, gente, do jeito que está aqui agora É que nós vamos continuar a receita No liquidificador nós colocamos o leite E o arroz que nós escorremos Vamos bater por três minutos Agora nós colocamos os ovos O açúcar E o óleo Vamos bater por mais três minutos Aí, gente, desmanchou bem o arroz Olha É muito importante bater bem o arroz Para não ficar pedaços, tá? Agora vamos colocar o coco seco ralado O queijo parmesão ralado E uma colher de café de fermento em pó para bolo Vamos dar uma leve batida Apenas para esses últimos ingredientes se misturarem Nós vamos untar a forma com manteiga ou margarina Não precisa de polvilhar com farinha de trigo, não, tá? É só untar bastante Agora nós despejamos na forma Essa mistura que nós batemos no liquidificador Vamos levar ao forno pré-aquecido Temperatura média 180 graus Por 45 minutos Já se passaram 45 minutos Nosso bolo estava assando Depois desse tempo você espeta um palito Se sair limpo, que já está bom, tá? Não precisa esperar ele ficar todo corado por cima, não Nós passamos a espátula assim Para facilitar desenformar Agora vamos desenformá-lo Olha que bonito, gente, olha Ficou bem assado Por isso nós untamos bastante Para não agarrar, tá? Sai muito fácil da forma Agora nós vamos decorar o nosso prato Olha que bonito que ficou nossa receita, gente Cheirinho bom Nós polvilhamos com um pouco de coco ralado Se você quiser, pode colocar uma calda de chocolate Uma calda de açúcar Pode decorar a seu gosto Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou Olha aqui, gente, fica bem fofinho Bem cozido A massa bem macia, olha E é muito gostoso mesmo E acompanhado de um cafezinho Essa receita é muito fácil de fazer É só seguir essas recomendações Deixar o arroz de molho de véspera Para ele hidratar bem O coco e o arroz dão consistência na massa Substituindo a farinha de trigo Podemos usar óleo de soja Óleo de milho Óleo de canola Podemos também usar arroz integral E devemos usar o liquidificador Para bater bem e desmanchar o arroz Usamos pouco fermento Porque os ovos já ajudam a massa A ficar bem aerada e macia Se você colocar muito fermento O bolo vai crescer e depois murchar Para o lanche da tarde Para o café da manhã Levar de merenda na escola Uma ótima sugestão Uma ótima sugestão